Novo reajuste nos preços dos combustíveis preocupa motoristas. O assunto agora com Daniel Lian. A cada semana, um susto. A coisa está ficando meio complicada, porque o combustível sobe, tudo sobe. A cesta básica principalmente. A indignação do auditor Vinícius Retore é a mesma de milhares de brasileiros que veem pela quinta vez no ano o preço da gasolina ser reajustado. Desta vez, em 4,8%. 12 centavos adicionais por litro. Com isto, o combustível está sendo vendido às distribuidoras por R$ 2,60. Os aumentos não param por aí. O óleo diesel e o gás de botijão comercializados nas refinarias também subiram. O diesel teve elevação de 5%, ou R$ 13,00 por litro, passando a custar R$ 2,71. Já o gás liquefeito de petróleo, GLP, conhecido como gás de cozinha, sobe 5,2%. O preço para as distribuidoras já tem R$ 1,90 a mais. O botijão de 13 quilos está custando R$ 36,69. O presidente do 5 Petro, José Alberto Paiva Gouveia, aponta que não há o que fazer e o repasse para a bomba é inevitável. Logicamente, as companhias repassarão para os postos. Quem chega no posto de combustível tem que preparar o bolso. A partir de agora, está mais caro encher o tanque. A queixa é geral, porque no final das contas, a corda sempre estoura para o lado mais fraco, o do consumidor. O analista de marketing, Rodrigo Vidal, diz que das últimas semanas para cá, desembolsa cada vez mais. Ah, dói no bolso, né? Do nada, assim, virou, ficou R$ 1,00 mais caro, completo com etanol. Assustador, assustador. Quem depende de combustível para trabalhar indica que a situação não está nada boa. É o caso do taxista José Carlos Farias. Ele conta que, como se não bastasse a queda do movimento devido à pandemia do coronavírus, o cenário é agravado pelos sucessivos aumentos. Se continuar assim, fica impraticável, porque aumentar a tarifa é impossível. Repassar isso para o passageiro, nem pensar. Então, a gente está arcando com esses aumentos. Segundo a Petrobras, seus preços são baseados no valor do produto no mercado internacional e na taxa de câmbio.